Cara, como ficou maravilhoso, cara. Como ficou maravilhoso, cara. Eita, meu camarada. Fica na paz aí, que Deus abençoe vocês. Canal de vencedor, aqui se faz, aqui não paga. Fala aí, família, tudo bem com vocês? Sou Flávio Kitabase, do canal aqui se faz, aqui não paga. Vamos ser sinceros, pode digitar aqui, ó. Todo dia você acordar e você ver essa parede da sua casa. Você vê essa parede feita com caixa de ovo. Você recebeu visita. O que você acha? Olha agora, tá vendo todas essas imagens aqui do lado? Forma caseira que eu fiz. Olha a diferença, vamos ser sinceros, pode comentar aqui. Já falei pra vocês, a guerra não é contra ninguém. A guerra é contra, né, trazer oportunidades de pessoas, ter uma casa bonita, gastando um pouco, né, com sinceridade, ultrapassando a barreira das redes sociais, que infelizmente é um lugar podre. Isso aqui não presta. Tudo isso que você tá vendo aqui, fica bonito. Vai te dar o quê? Paz interior, aconchego, vai te dar, né, vai alimentar o seu ego. Isso eu tô te falando com propriedade, porque eu vivi isso. Então aqui a gente não vai empregar pra você algo que seja migalha. Eu bato nessa tecla há muito tempo. Nosso cobogó caseiro, perfeito, né? Nós temos aqui alguns modelos que já vou trazer pra você. Obrigado a vocês que me ajudaram a bater a meta. Foi perfeito, foi rápido. Vamos lá, né? Então aqui, ó, 200 curtidas nesse vídeo, né? E 100 comentário. Muito pouquinho, né, pra um canal que tem mais de 600 mil inscritos. Maior canal de resprender do Brasil, pra gente trazer mais modelos, tá? Vou trazer mais dois modelos hoje de cobogó top pra você. A forma é a mesma. Você pode fazer mais de 50 na sua casa, quer fazer 10, quer fazer 20. Você vai produzir em grande escala. Uma pergunta que me fizeram, Flávio, eu posso fazer de concreto? Claro que pode, né? A madeira pode. É resto de palete. O aconselhável é que você dê uma lixada e o aconselhável é que você passe uma tinta aqui e esmalte. Se não tiver, pode ser uma tinta premium, por quê? Vai ficar melhor pra desmoldar. Mas eu não passei nada, né? E eu tô fazendo assim, quando ficar ruim eu vou falar. Gente, canal de vencedor. Você faz o tamanho que você quiser e faz diversos modelos. Hoje, eu quero trazer... Isso aqui, rapaz, isso aqui até me irrita. Eu quero ser sincero pra você. Eu quero te fazer uma pergunta de amigo. Pode responder com toda sinceridade. Eu não tô falando de humildade. Porque humildade eu também sou. Eu vim de família muito humilde. E eu sei o que é isso. Você vai ficar contente. Isso que eu quero aqui entrar na sua cabeça. De chegar todo dia na sua casa, receber visita e ter isso. Quando você pode ter isso e isso. Fala pra mim a verdade. São formas caseiras. Mas sabe o que representa isso? Amor pelo que faz. Isso aqui vai ser algo incrível. As formas que eu tô te ensinando vai ser algo incrível. E hoje vai ser mais um modelo. Eu quero que você entenda o seguinte. Você faz o tamanho que você quiser. Existe uma distância. Eu falei isso no outro vídeo. Existe de 8 a 14 centímetros. 14 centímetros, 10 centímetros, 11. É pra fazer bancada. Dá pra fazer bancada mesmo. Se eu arrumar imagens sem direitos autorais. Eu vou colocar aqui. E é isso. O tamanho, né? O maior que eu vi foi 50 centímetros. Você pode fazer. Agora, olha só. Segmento vazado, circular. Olha aqui, ó. Essa aqui é essa aqui. Aquelas que a gente tinha de PVC. Fica legal? Você vai ver aqui ao vivo. Hoje é domingo. Tô aqui no estúdio já. E o que você precisa saber? Esse cobolgó aqui, né? Esqueci o nome do produto agora. De louça. Ele custa 52 reais. Desse tamanho aqui, eu vou te mostrar ele. Fica lindo. E também o quadrado. Então, vai depender do que você quer. Eu vou colocar a imagem aqui do lado. Gente, isso aqui é top. Combina muito. A variação que eu fiz, né? Do quadrado com redondo também existe. Não é invenção minha. E existe várias. Eu só preciso daquete bater essa aneta. Já mete o dedo no like. Me ajuda aí. Comenta a cidade que chegou esse vídeo. Chega na Europa, né? Chega em Portugal. Chega na Espanha. Obrigado a vocês que têm participado comigo. E vamos lá pro passo a passo, tá? Isso aqui. Cada madeirinha tem um furo, né? Porque de repente você não vê outro vídeo, né? Mas fizemos um furo aqui na furadeira. Pra entrar com o parafuso, a agulha, né? Que pega na madeira. Ele é bem grande aqui, ó. Então ele pega na madeira e pega aqui. Só um em cada lado. Fechou, tá? Nós precisamos de uma base reta. Pode ser uma base, né? De vidro. Se não for, você pode comprar aquelas borrachinhas de EVA. Sabe que é flexível? Onde você vai plantar em cima da mesa. Ela custa R$ 1,20. E dá pra botar duas formas, né? Então, se você gastar R$ 6,00. Você compra cinco, faz dez formas, fechou? A gente vai parafusar aqui pra que você veja. É muito prático. Muito rápido. Não passei nada mais uma vez. Achei tranquilo pra desmoldar. E a gente vai fazer aqui, tá? Não dá o vacilo que eu dei na primeira vez. Eu coloquei na parte áspera, sem lixar, tá? Então não se esqueça que a parte que tá lixada fica pra dentro, tá? Alinhada aqui assim. Sempre corte a sua ferramenta. Nenhum esquadro mesmo, pra ficar bem bonitinho. Bem retinho. E eu vou ensinar pra vocês como que aplica isso. O que, Flávio? Eu tenho isso. Eu tenho na minha casa duas paredes de co-bogó top. Se eu achar a foto, eu vou colocar aí. Olha que top. É prático, é rápido aqui. É muito forte. Eu vou colocar aí por quê? Pra que você veja como que isso aqui é fácil, tá? Ó. Então, dá uma curtida aí. Segue esse canal. Pega esse vídeo. Já bota no seu grupo da família aí. Já fala. Tem um cara aqui que ensina tudo de graça. E trazendo coisas legais. Então, é o nosso segundo vídeo do co-bogó caseiro. Conforme for, né? Se ficar dando algoritmo. A gente faz mais vídeo pra vocês. Trazendo, inclusive, forma de gesso 3D caseiro, tá? Aqui, ó. Um quadradinho, acabou. É isso que eu preciso, tá? Agora, uma base. Nós temos aqui, ó. Um ABS, né? Isso aqui é um ABS mesmo, tá? É o que faz a forma de gesso. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser até chapa de vidro, tá? Lembrando pra vocês que eu tô fazendo um ripado pra botar no nosso quarto. Se tudo correr bem, eu vou fazer uma live ao vivo hoje. Pra gente fazer... Bater um papo. E você tirar dúvida, tá? Então, hoje vai ter um ripado ao vivo. Aqui eu não passei nada. Vou dar uma pincelada aqui com óleo de... Com óleo mesmo, ó. Óleo de cozinha, né? Aqui, ó. A pincelada é bem rápida. Existe desmoldante, tá, gente? A gente faz o caseiro aqui. E como a gente tá fazendo peça de combobá, que é bem prática, é bem fácil. Então tá aqui, ó. Se quiser ver mais modelos, já precisa que você me ajude nessa interação aí, tá? Ó. Tá vendo aqui? Esse aqui ficou mais alto. Mas a gente vai conseguir fazer aqui, ó. Eu tenho uma vasilha aqui muito legal. Ó. Nós temos uma vasilha Que ela é decorada, olha. Olha que top que vai ficar isso. Quadrado, dando acabamento, né? Será que a gente vai conseguir desmoldar? Então aqui a gente vem... Esse isopor aqui, gente, é muito fácil de tirar, tá? Então a gente bota aqui... Existe Outras técnicas, que é onde você consegue prender A placa, né? Você faz o desenho. Eu tenho que te falar isso tudo, tá? Você prende ela pra ela não mexer. É muito importante, tá? Eu não tô fazendo isso agora pra não dar trabalho. Mas eu vou trazer, né? Se a gente... Depois do quinto vídeo Que é onde você bota uma basezinha de madeira E parafusa aqui, tá? Ó. E você prende a vasilha, fica preso. Acabou. Né? Você não bota... O que eu tô usando aqui? Eu tô usando o peso, né? Então eu venho aqui, ó. Coloco o pezinho. Pega o meio Coloca Ó Acabou E vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá aqui, ó Você vai pegar E você vai jogar Nossas bordas primeiro Pra dar uma selada, tá? O que que é isso, ó? Ele vai fechar Vai fechar as paredes, ó Faz de conta que você... Se você fizer mais grosso É mais tranquilo, tá? Como eu fiz mais ralo Pra ficar com o acabamento, né? Perfeito Tudo isso você também tem que entender Né? Porque aqui que a gente vai fazer A gente vai dar uma batidinha agora Então, ó Já dei Senei E espera um pouquinho Faz de conta que eu tenho aqui, né? Dez Vou fazendo isso em todas E isso porque eu tô usando uma madeira Que eu não dei um lixamento Ela tá com uma imperfeiçãozinha Lá embaixo só Né? E outro ponto, né? Eu não fiz, né? Existem vários tipos de modelos, tá? Se eu fizesse aquele que eu te falei, né? Com madeira embaixo Onde você prende, né? A vasilha Parafusada Porra, aí fica mais tranquilo Porque estoura menos Mas isso aqui é de menos, ó Fiz, né? Esperei aí, né? Vou fazendo nenhum Faço nenhum outro Fazer de conta que eu tenho dez, né? Depois na segunda Por quê? Eu estou usando o gesso, né? De revestimento aqui Ele é muito ralo, ó Mesmo colocando 20%, tá? Agora a gente vem aqui, ó E a gente vai encher Não pode ser muito grosso Por quê, Flávio? Que não pode ser muito grosso? Porque eu quero um acabamento Escuta, hein? Perfeito Dos dois lados aqui, ó Não tá estourando Acabou, não estoura mais Martelinho Martelinho Olha isso Olha isso Olha, subindo as bolinhas Alinhando, né? Tudo Aqui Você não vai conseguir passar É... Como eu, né? Botei a madeira maior aqui, ó Desse mole, né? Eu não vou conseguir passar o rodo Mas tá, né? Certinho Subiu as bolhas Acabou Vou esperar secar agora E daqui a pouco Eu volto pra desmoldar isso aqui ao vivo Vamos lá Galerinha, vamos lá Tá um solzão aí Minha esposa tá aqui pra desencendar um aloe, amor Oi Opa, ó Tá aqui, muito fácil, ó Olha como é que isso aqui solta bem Lembra que eu te falei aqui, ó Ó Eu tô ao vivo Eu vou te mostrar isso de perto Pra você ver o acabamento, tá? Vou deixar aqui, ó Aqui a gente não trabalha com montagem, né? Aqui a gente mostra ao vivo mesmo Segurar aqui Porque senão Se eu sumir da tela Se eu sumir da tela Fala aqui, ó Mudei aqui, ó Ó Olha o acabamento disso Olha O acabamento Disso Me ajuda aí Olha isso aqui Calma Gente Vou ficar sejando no seu A gente fica muito feliz De compartilhar a vitória com vocês E sucesso A gente só precisa disso, né? A gente só precisa da ajuda de vocês Por quê? Pra quem já tá mais antigo no canal Sabe que a gente vai contra o sistema, né? Trazendo sempre novidade A gente não é um cara muito amado Mas a gente não tá aí pra isso, não A gente tá aí pra trazer verdade pra vocês, tá? Ó Um Ó que plástico Dois Flávio, eu não tenho parafusadeira Não tá me dizendo nada Você pode chegar e fazer com... E fazer com chave de fio Aqui eu nem botei, gente, ó Eu nem botei ali Ah, não, tá aqui Três Ó Quatro Não passei Cara, isso tá lindo Tá brilhando Não passei Não passei, né? É... É... Não pintei, tá? Não pintei ele pra proteger Pra dar madeira Mas vamos ver aqui Como é que vai sair Esse aqui saiu muito fácil, né? Tirar esse aqui que já... Ele tá mais altinho É café Que que é isso, cara? Isso tá... Cara, isso tá lindo, cara Que lindo, cara Ó Olha o acabamento que isso aqui fica Gente Olha, amor Amor Olha isso, amor Perfeito Essa quentinha É dez por quatro reais Ou seja Sai por quarenta centavos, né? Olha a facilidade disso Ó O outro lado, ó Fica bem perfeito também, ó Acabamento top, né? Ele não fica vitrificado Porque ele não tem aqui, né? Algo embaixo, tá? Ele não tem a fibra Gente Eu vou mostrar isso de perto Calma aí Muito top Muito top Que felicidade, cara Olha que top Agora Eita Agora que vem A verdade Pra tirar isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue tirar bem Porque é o material mais frágil, né? Vai sair Vai sair, amor Vai sair, hein, galera? Ele tem aqui na sua base Ó Ó Ó Ó Não precisa não É porque aqui na beiradinha dele Tem uma orelhinha Vou te mostrar, ó Cara Isso tá Perfeito Isso tá Perfeito Calma Isso tá Que modelo top, né? Ó Ó Perfeito, tá? Perfeito Gente Glorificado seja o nome do Senhor Amor Olha o design que deu Aí, gente Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Cara Que top, cara Dá pra ver? Aqui, ó Olha aqui a borda Aqui, ó Aqui que agarrou Tá vendo? Aqui tem uma orelhinha Então a gente tem que tentar encher Menos que a orelhinha Claro que eu tô fazendo um de Oito centímetros, né? Então a gente vai ter que Provar alguma coisa Mas Cara, que lindo, né? Agora vem aqui, ó Ele tá Com bastante rebarbinha aqui Gente, com o certo Ó Também tem que levar em conta Que ele vai um em cima do outro, né? Então ele vai ficar assim, ó Eita, meu camaradinho Assim, ó Porque Aqui, ó Ah Para com isso Para com isso, meu camarada Glorificado seja o nome do Senhor Gente, ficou lindo, lindo, lindo Mais uma dica top Dá pra você fazer muito Minha esposa já tá vendo aqui Um modelo muito legal pra trazer Mas você quer ver mais modelos? A gente precisa de tua ajuda Se você não ajudar a gente Fica difícil, né? Duzentos curtindo aqui Sem comentário Coloca onde é a sua cidade E coloca Flávio, quero aprender mais Se você acha que Isso aqui não é usado Eu vou colocar aqui, ó Não, vou colocar aqui atrás, né? Ó Os modelos redondos Círculo, né? A gente chama de círculo São muitos, tá? Só que isso aqui ficou bem legal Porque Ele deu Esse boleado aqui, ó Olha Olha como é que ficou Cara, como ficou maravilhoso Cara Como ficou maravilhoso Cara Eita, meu camarada Fica na paz aí Que Deus abençoe vocês Canal de vencedor Aqui se faz, aqui não paga Então vamos lá, hein Domingão Daqui a pouco a gente tá de volta Daqui a pouco a gente tá de volta